Então, na aula passada, nós começamos a falar do Gá, Gô, Gu, Gê e Gi, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Falamos sobre o Gá, Gô, Gu, Gê e Gi. Então, para relembrar vocês, toda vez que tiver G com A, G com U, com O e Gi com U, a letrinha Gi vai ter o som de Gi, tá? Então, toda vez que a letra Gi vier acompanhada das vogais A, O e U, ela vai ter o som de Gi. E toda vez que a letrinha G vier acompanhada das vogais E e I, ela vai ter o som de J, ok? Até aí? Então, semana passada nós, semana passada não, segunda-feira, né? Nós fizemos essas duas páginas e hoje nós vamos continuar, ok? Colocando a data lá em cima, 16 do 7. Coloquem aí a data. E página mesmo, tia? 68. Obrigada. 68, tá? Vê se você acha aí, abre aí pra tia. Tia, acabei. Tá. Sim. Tia, acabei. Tá bom. A gente tem que fazer pra que eu não fiz o U, porque eu não sei o nome da fruta. Ah, tá. Tá bom. Tia, acabei. Peraí. Ó, então, vamos lá. Atividades. Um. Vamos brincar com adivinhas? Leia cada uma delas e tente descobrir as respostas. O que é, o que é? Fala e ouve, mas não é gente. Alguém sabe? Papagaio. Muito bem. Papagaio. Papagaio imitador. Então, ó, vamos ligar aqui, ó, o papagaio. E aqui embaixo, ó, vamos escrever. Papagaio. Tia, já escrevi. Escrevi. Tá. Papagaio. O que é, o que é? É toda amarela e com manchas marrons. Papagaio imitador. Seu pescoço. Papagaio imitador. Peraí. Deixa a tia primeiro terminar de ler pra vocês responderem, tá? Não terminei. O que é, o que é? É toda amarela e com manchas marrons. Seu pescoço é um espanto. Papagaio imitador. Isso aí. Girafa. Vamos ligar aqui, ó, na girafa. E vamos escrever. Tia, já escrevi. Tá. 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 O que é, o que é? Pode ser encontrada na camisa, no paletó e na fruteira. Essa fruta aí, eu não sei o nome. Mangar. 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 Né? Porque, porque na camisa, né, a gente, a gente... Mangar. Só pra tia explicar. É... A gente fala que blusa, sim, é camisa de manga, né? É, no paletó tem a manga também, né? E a fruteira, se a fruta, manga. Tia. Oi. Minha fruta predileta é manga. Eu também gosto. Eu também. Sendo quando minha família come, às vezes... Eu, às vezes, quando ela fica madurinha, hum, eu como. É, muito bom, né? O que é o que é? Anda, anda, mas não sai do lugar. Relógio. 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 Eu já liguei o relógio. Eu já liguei o relógio. Tá. Direito. Ô, tia, que página? Página 68. Seis, oito. Seis, oito. Tia, acabei. Tá. Tá. Aqui em cima, a Lara. Ela escreveu o nome, Sarinha? Escreveu o nome, isso. Girafa, papagaio. É, manga, né? Não, relógio e manga. Escreve aí rapidinho, tá? Página 68. Oi, Breno, Rubem, apareceu? Lógio. Minha loja. Aí, ó, pode ir virando a página agora, 69. Esperar só a Larinha terminar ali. E aí, eu já acabei. Olha só. Pode passar para a outra página? Vamos agora para 69. Essa atividade precisa ter muita atenção, tá? Descubra e escreva as frases enigmáticas a seguir. Então, ó, vamos prestar bastante atenção. Vamos fazer junto para ninguém confundir. Eu vou fazer a primeira junto com vocês. E a segunda eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Então, ó, aqui tem o quê? Que animal é esse? Um gato. É um gato. Não, ó, não é para vocês escreverem ainda, tá? Eu vou escrever aqui só para vocês entenderem, ó. Gato, certo? Aí, aqui, menos, desativa o som, desativa o som. E aqui está dizendo, ó, menos tô. Então, ó, gato menos tô fica como? Gabriela. Gabriela. Não, pera aí. Gato. Se eu tirar o tô, fica Gá. Mais Briela. Então, eu escrevo, ó, Briela. Formou Gabriela. Ok? De novo. É igualzinho o nome da minha mãe, Gabriela. É. Aí, a próxima figura, ó. Tem o Gar. Gar. O que que é isso aqui? Que desenho é esse? Alguém sabe? Não, é um galho. Um galho. Então, ó, vou escrever galho. Galho. E mais o U, ó. Mais o U. Que palavra que deu? Gargalhou. Gargalhou. Aí, a próxima figura. Alguém sabe que desenho é esse? Ninguém sabe que desenho é esse? Leque. É um leque, né? Então, eu acho que eu tenho leque. Desativo só. Leque. Mas aqui, ó, tá falando menos o quê? Então, eu tenho que apagar. Aí, fica só o le. Mais NDO, né? Então, LENDO. Ficou LENDO. O. Que desenho é esse? É um GIZ. 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 Mas tá falando que é menos o Z, ó. Então, eu tenho que apagar o Z. E botar o B. B. E ponto final. A frase ficou. Gabriela gargalhou lendo hoje B. Vocês entenderam como que faz? Eu enriquei. Então, ó. A próxima, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Tentem aí fazer sozinhos. Escrevam a palavra e quando tiver o menos, vocês apaguem aquela palavra que mandou tirar, tá? Tentem fazer sozinhos. Tentem fazer sozinhos. Tia, você pode esperar um pouquinho o computador tá descarregando. Tá. Tia, quando a gente acabar de fazer isso daqui, você vai corrigir depois? Vou. Vou sim. Eu não entendi. Quem é que falou que não entendeu? Eu. Pedro, olha só. Você vai colocar as palavras. Aqui tem um gato. Aí, eu escrevi gato. Só que mandou tirar o to. Então, gato. Tirando o to, fica só ga. Ga. Mais briela. Aí, eu escrevi ga. Briela. Né? Que deu aqui, ó. Ga, briela. Gargalhou. Gar. Isso daqui é um galho. U. Mais o U. Ficou gargalhou. Entendeu? Então, você vai, ó. Colocando aqui. Desativa o som aí pra te explicar pro amigo. Pra ti. Oi. Rapidinho, Davi Lucas. Deixa eu só tirar a dúvida de Pedro. O Caleb já falou com você. Pera aí. Aqui, ó. Você vai repetir o A. E vai ver que figura é essa e vai escrever. Aqui também, ó. Vai escrever a figura. Esse desenho aqui, você vai escrever o que é. Mas vai tirar as palavrinhas aqui. E assim, você vai completando a frase. Entendeu, Pedro? Ah. Pode falar, Davi Lucas. Eu sei a letra B. Tá. É. A gelatina tá gelando na geladeira. Isso aí. Muito bem. Desativa o som pra tia. Obrigada. Todo mundo conseguiu fazer? Faz o dedinho aí pra tia. Tá. Quem não conseguiu, vou esperar mais um pouco. Tá bom. Acabei, tia. Tá bom, meu amor. Tia. Oi. Já tá acabando a aula? Não, que isso. Pois? Acabou de começar, já tá acabando? É, acabou de começar. Tia, acabei de fazer. Tá, vou corrigir já. Então, não sei se me fez muito bem mesmo. Ó, então vamos lá pra correção. Ó, vamos repetir. A. Que figura é essa? Gelatina. Gelatina. Aí, aqui nós temos uma estrela, certo? Então, eu vou escrever estrela. E aqui mandou tirar o R, o E, o L e o A. Então, eu vou tirar. Ficou só o E, o S e o T. Aí, mandou botar o A com a cinta, ó. Aí, ficou a gelatina está. Que desenho é esse aqui? Gelo. Gelo. Mas, mandou tirar, ó. Menos o O. Eu apago o O. E, ó. Colocou botar Ando. Ando. Repito o Na. E que desenho é esse aqui no final? Geladeira. 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 E ponto final. Ok? Sim. Sim. Três. Agora, você vai pintar uma galinha xadrez. Preste atenção na legenda para pintar as palavras com as cores certas. Então, ó. Palavras com a sílaba GÁ, vocês vão pintar de amarelo. Palavras com a sílaba GÔ, vocês vão pintar de vermelho. Palavras com a sílaba GÔ, de roxo. Palavras com a sílaba GÊ, de azul. E palavras com a sílaba GÊ, de verde, tá? Podem fazer. Tia, pode ser qualquer verde? Pode. Qualquer verde, qualquer azul. Não tem problema, não. Podem fazer, tá? É que o meu verde claro quebrou. Não tem problema, não. Pode ser escuro. Voltei, tia. Tá bom. Joyce. Oi. Você ouviu a ti explicando isso daqui? Não. Sim. Ah, então tá. Então pode fazer, tá? Tá. Tá. Tchau. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Tia. Oi. Tem uma palavra aqui que começa com S. É para a gente pensar... Deixa eu falar A. Começa com S. Está escrito seguro, não é? Uhum. Então, o G está com qual vogal aí? Com U. Então, você vai procurar qual cor que é G com U e pinta. Entendeu? A palavra não precisa começar com a letra G, não, tá? A letra G pode estar no meio, pode estar no final da palavra. Não tem problema. Tá bom? Tá bom, Tia. Obrigada. De nada, meu amor. Uhum. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tchau. Tchau. Quem for acabando vai me falando, tá? Tia, já acabei todo esse desejo. Muito bem, Guilherme. Parabéns. É porque, como eu fui meio enjentada, já como o outro lá, que é o segundo, eu já descobri a resposta. Ah, entendi. Você já pintou tudo? Não, eu quis dizer que o segundo... Ah, sim, já pintou tudo. Ah, tá. O terceiro eu já pintei tudo. Ah, muito bem. Parabéns. Já vou corrigir, tá? Ah, 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 tá? Vamos lá. O Tia, também pode pintar na linha assim, seu rosto quadradinho? Pode. Tá. Quem acabou, faz com o dedinho para o Tia. Ele já pintou tudo. Tia, só falta um para eu acabar. Tá. Tia, pode pintar, Gatina, também? Pode. Tia, você já fez algum outro dever que minha internet caiu? Você perguntou se eu já fiz qual? Algum outro dever é que minha internet caiu. O número 3. Tá. Tá tendo o número 3. Você já fez? Sim. Pode pintar a galinha? Pode. Acabei. Tá bom. Ó, então vamos para a correção? Acabei. Tá. Breno, acabou também? Tia, eu não tenho roxo não. Não tem roxo? Então pinta de outra cor, pinta de rosa então. Tem rosa? Tem. Então, pode pintar. Tá. Existe. Acabei. Acabei. Tá bom. Vamos lá então para a correção. Primeiro, nós vamos fazer palavras com G, com A. Então, ó, gaveta. Qual mais palavras que vocês pintaram com amarelo? E aí, para a tia? Pegada e vaga. Pegada e vaga. Pegada. Só? Acabou? Vaga. Vaga. Tá. Aí, para o som vir para não dar interferência, tá? Só liga quando a tia perguntar. Ok? Já ativa aí. Deixa eu ver. Agora, palavras com a sílaba go. Tô vendo aqui, ó. Gomo, vermelho. Qual mais palavras? Gó. Lá. Gota. Gó. Gota. 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 Gó. Gota. Gó. Pronto. Agora, de rosto. Desativa o som, porque senão fica ruim aqui. Uma. Peraí. Desativa o som, Davi. Obrigada. Tijeta. Calma aí. Palavra com a sílaba gu. Então, ó. Guri. O que mais? Eu que mais? Eu que mais? Peraí. Peraí. Pudor. 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 Agudo. Agudo. Agora desativa o som. Palavras com a sílaba G, de azul. Gema. Gema. Gela. Tijela. 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 Pode pintar galinha também? Lá. Oi? Tijela. Pode pintar galinha também? Pode. Tijela. E... Agora desativa o som, porque está dando interferência aqui. Desativa aí o som. Deixa eu ver. Tem alguém com o som ligado. Davi, desativa aí, por favor. E agora palavras com a sílaba G. Girino. Pugido. E página. Ok? Todo mundo fez certinho? Sim. Ótimo. Precisa de... Então, ó. Agora, vamos pegar o caderno de português que nós vamos fazer a correção, tá? Da atividade de segunda-feira. De que, Tijela? De português. Tij, você ainda vai usar o livro? Não, o livro podemos guardar. Tá bom. Tá bom. Lá no caderninho de português. Outro dia vai ser a correção... Outro dia vai ser a correção do dia 9? Não, do dia 13. Ah, tá. Todo mundo pegou o caderno? Tá. Então, vamos lá, ó. Número 1 tá assim. Complete as palavras com G ou G. A primeira palavra é G ou G? E aí, crianças? A primeira palavra... Oi? G. 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 Regime. A próxima palavra, G ou G? G. G. Mágico. G. Terceira palavra, G ou G? G. 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 A próxima palavra. G. Gelado. Gelado. E a última? G. G. Colégio. Aí, a próxima... Peraí. Aqui. Eu tô em com o caderno. Caderno de português. O primeiro é a Gab. Gato. É... 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 Eba... Bati o som. Bati o som. Bati o som. Obrigada. Número 2. Complete as palavras com G, G ou Gu. primeira palavra, Isaac respondeu o que é? Gato Gato pode falar, Rafa agora, essa palavra aqui, qual é? Gol Rafael Gol muito bem, Rafael olha só, vamos desativar todo mundo, assim não eu vou pedir pra cada um responder, então Isaac respondeu agora gulosa, muito bem agora é a vez de Esther vai Esther, responde essa foi a aba foi a aba fala, Davi Luiz eu tinha que falar, você que me expulsou não não estou fazendo a correção, não desativa aí o seu som, por favor Rebeca, pode responder essa pra tia gaveta gaveta vai Rafael, a última bola bola, muito bem então é isso foi o dever de casa, nós já corrigimos certo? então agora nós vamos fazer um dever de aula de português mesmo pequenininho tá? então podem continuar aí vou apagar aqui, tá? cabeçalho bateira vai de português agora? é é pequenininho, tá? ô tia, hoje a gente vai até que momento? é pequeno esse solta o número 1 ô tia é, solta o número 1 ô tia, pode subir você pode me esperar? tô no São Gonçalo tá, espero obrigada com a tia ó tia ó tia ó tia ó tia Obrigado. Obrigado. Tia, tem que pular a linha na A, gelatina é gostosa? É, aí você escreve na linha de baixo. Tá bom. Tá. Aqui é a Gina, tá? A Gina. Tia, eu tô quase acabando, eu tô no número 1. Tá. Tia, obrigada por esperar, agora eu tô junto com você. Tá bom, meu amor. Obrigada. De nada. De nada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Oi. Oi. Por que você botou o outro lado de novo? Não entendi. O lado de novo, depois do... É uma continuação? Então... Onde? 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 Não precisa pular linha. Não precisa pular linha, não. Só botar na linha de baixo. Tá? Tia, mas eu pulei. Tem algum problema? Não, se pular não tem problema não, tá? Tá. 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 Descer. 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 Não tem mais nada embaixo não. Não tem mais nada embaixo não. Tá? Vou escrever ainda. O que está? Tá. O que... O que está aqui? Ela tá perto. O que ela está perto? O que ela está perto? Se não vai interferir se eu não escuto ninguém. Peraí. Um de cada vez. Tô perto. Tô perto. Então, vamos lá. Tia. Tia. Oi. Quando a Gina gosta de... É para a gente responder? Não, eu vou dizer que eu preciso que você vai marcar. Ah, tá. Obrigada. Ah, eu não vou... Vamos para a gente. Pronto. Tia. Oi. Em vez de eu fazer do lado, eu posso fazer reto, assim, sem ser pulando linha? Pode. Olha, essa leiturinha, eu coloquei aqui para vocês ir treinando, que a partir de semana que vem eu vou tomar leitura, tá? Então, vamos começar com uma leitura pequenininha, depois a gente vai aumentando. Aí, todo dia, semana que vem, eu vou tomar leitura de um pouquinho de vocês, tá? Segunda-feira eu tomo leitura de quatro, cinco, terça-feira também, tá bom? Tia. Tia. Oi. Tia, já pode fazer? Pode ir. Pode. Oi, Ágata. Deixa eu vir para o número um, que eu estou no número um ainda. Vou botar aí no chat, tá? O Tia, é só ler a leiturinha e colocar a resposta? Sim. Quer dizer, marcar o X? Tá, deixa para fazer quando terminar de copiar, tá? Tia, vai para cima. O Tia, já tem um. Espera aí, Davi Lucas, não ouvi, fala de novo. Vai para cima. Você consegue ver o chat? Coloquei aí no chat. Consegue ver? Davi Lucas? Calma aí, vou ver. Tá. Agora está todo mundo trabalhando para mim de novo, Tia, mas é você. Não entendi, Nola. Tia. Agora está todo mundo trabalhando para mim de novo, mas é você. Ai, entendi. Oi, Rebeca. Tia, estou com você. Tá. Davi Lucas, conseguiu botar no chat? Estou copiando ainda. Ah, mas conseguiu ver, né? Sim. Ah. Vamos lá. Já faltam quantas horas para acabar? Deixa eu ver. Falta 10 minutinhos só. Falta 10 minutos. Tá bom, Ágata. Ó, quem acabou de copiar pode fazer a atividade, tá? Porque é para a aula e pode ler a leiturinha aí também. Pode ler, Jaclyn. Acabei tudo e já fiz a tarefa. Tá, você leu a leiturinha? O textinho? Ah, muito bem. Com certeza. Muito bem, Guilherme. Ô, tia, já fiz o dever todo e já leu a leiturinha. Eu vou corrigir. Tá bom, Rebeca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Todo mundo terminou? Joyce terminou? Breno terminou? Eu já terminei. Tá. Joyce terminou? Mais ou menos. Tá. Ó, Davi Lucas, Pedro Caleb, Esther. Tá. E agora tá bem. De novo ficou ruim, Ágata. Deixa eu te ver. Peraí, peraí. Sua câmera tá desligada também. Tá, Ágata Medeiros? Ah, agora abriu. Sua câmera abriu. Abra o seu som pra eu ver. É, eu não tô te escutando. Tô te ouvindo, não. Oi. Nossa, acabei de copiar a aula. Você tá onde? No... Mas eu tô copiando a aula. Tá. Ô, tia. Oi. Já tá acabando a aula? Tá acabando. Ó, então... Tia. Oi. Onde a gente vai fazer esse caderno? Copia aí, logo, tá bom? Ó, então... Tia, tá com dois minutinhos. Deixa eu ver. Falta seis minutos. Tá. É. A leitura. Alguém quer ler pra mim ou eu vou ler? Alguém quer ler? Ágata, mas... Eu! Espera aí rapidinho, que a Ágata levantou a mão primeiro. Vê se seu som tá bom, Ágata. Não, não tô te escutando. Então, vai, Guilherme, pode ler. Gina gosta de gelatina. A Gina é... A gelatina é gostosa. Gina come gelatina na tigera. A gelatina é de uva. Ah, Gina gosta de... A gelatina é de... Muito bem. Isso aí, parabéns. Então, ó, aqui vem dizendo, ó... Gina gosta de gelatina. A gelatina é gostosa. Gina come gelatina na tigela. A gelatina é de uva. Gina gosta de... Geléia ou gelatina? Gelatina. Muito bem. Gina gosta de gelatina. E a gelatina é gostosa ou gelada? Gostosa. Gostosa. Muito bem. Então, ó... Então, vocês... Semana que vem eu vou começar a leiturinha, tá? Guilherme já leu. Então, Guilherme, semana que vem não vai precisar ler de novo. Porque ele já leu, tá, Gui? Tá bom? Tá bom? Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês. Quem não terminou de copiar, pode terminar. Eu quero saber se todo mundo já leu. Quem não leu ainda, tá terminando de ler. Eu não li. Não leu, então. Dá tempo de ler, tá, Pedro? O livro... Pode ler. A figura de a paré. Oi. Eu esqueci de ler. Então, ó... Hoje pode começar, tá? Pode começar. Sim, eu já li. Muito bem. Olha só. Desativa aí o som pra você falar uma coisa séria com vocês. Olha só. Essa semana, vocês estão em prova, certo? Só que dá pra ler um pouquinho. Não precisa ler tudo num dia só, tá? Ler um pouquinho hoje. Amanhã eu lê mais um pouquinho, tá bom? Então, o livro, ele não é grande. E a leitura, ó... Também não é grande. É pequena, tá? Dentro desse livro, tem esse papel aqui, ó. Pra que que serve esse papel? Esse papel, vocês vão preencher o nome de vocês, o nome da escola. E vão responder as perguntinhas do livro. Mas, antes de preencher esse papel, vocês precisam ler o livro. Senão, vocês não vão saber. Porque, ó... Aqui pergunta. Qual o personagem principal da história? Por que a Baré decidiu ir embora da aldeia? Então, pra vocês conseguirem responder esse papel, vocês precisam ler o livro, tá? E semana que vem... Semana que vem... Porque essa semana vocês estão em prova. Semana que vem... Nós vamos... Espera aí, já ativa o som. Tudo. Tá. Semana que vem, nós vamos fazer um trabalho em cima desse livro, tá? Por isso que é importante que vocês tenham lido o livro. Ter respondido todas as perguntinhas do papel. Porque nós vamos fazer um trabalho sobre esse livro. Ok? E semana que vem também, nós vamos ler aqui. Eu vou deixar cada um ler uma página do livro. Tá bom? Combinado? Então, ó... Agora eu vou fazer a chamada. Quero ver todo mundo lendo esse livro, hein? Chegou o nome desse livro mesmo que você tá mandando? Aqui tem. Pera aí, pera aí rapidinho. Deixa eu responder, Guilherme. A pintura de A Baré. Olha, ó... Ah, eu não tenho ele. Eu só tenho... Qual é? Ele, Agatha? Não, ele veio junto na caixa, Gui. Ele veio junto. Tá? Lá naquela caixa que vieram os livros, esse livro também tá lá, tá bom? Chegou. Ah, tá lá. Tá? Oi, Agatha. Chegou. Eu não tenho esse livro. Lá. Deixa eu começar. Oi, Rafael. Tia, é... Pode guardar o... Cadê? Sim, tá bom. Tá bom, tá bom. Olha só, vamos desativar agora toda a condução do livro. Tia, eu já li o livro. Muito bem. Mas eu vou ler de novo, porque eu esqueci. Tá. Oi, Rafa. Oi, Xixi. Pode. Quem quiser... Quem leu e quiser ler de novo, não tem problema nenhum, tá? Mas o importante também é depois de ler, responder esse papel. Ok? Achou, Guilherme? Amanda. Oi. Esse livro não está aqui. Eu já fui na escola pegar todo o material. Todo o material que eles me entregaram. E não veio esse livro. Só tem cobras e lagartos. Você mandou todos os livros pra escola? Eu vou tentar entrar em contato. Eu mandei todos da caixa. Aham. Eu vou ligar pra escola e vou perguntar se tá lá. E eu te falo. Tá ok, então. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Ó, vamos lá. Vamos pra chamada. Agatha Maria. Agatha Maria. Presente. Mas ainda tô fazendo, tá, Tia? Ó, ó. Agatha Medeiros. Após. Após.